Se hoje tudo está tão caótico, se hoje está tão difícil viver em sociedade, interagir com as pessoas, se as relações geopolíticas entre as nações estão tão complicadas, tantas guerras, conflitos, desentendimentos generalizados, é porque os seres humanos foram mudando as coisas, foram interferindo aqui a colar, desrespeitando a ordem do universo, desrespeitando as leis espirituais. Existem leis neste universo. Basta o ser humano ouvir a sua consciência interior, basta o ser humano prestar atenção na sua intuição, que ele encontra o caminho para compreender os eventos, os acontecimentos e a ordem natural das coisas. Jesus já disse que quem procura, encontra, onde se o ser humano bate a porta com sinceridade, com vontade, a porta se abre, se o ser humano vai atrás, ele consegue aquilo que necessita em termos de desenvolvimento espiritual, autoconhecimento. Infelizmente, os seres humanos não buscaram, não procuraram, alimentaram a sua vaidade, estragaram tudo, envenenaram a vida social, e hoje tudo está tão caótico. Os seres humanos mudaram tudo, mudaram tudo, mas não buscaram primeiramente mudar-se a si próprios. E quando eu falo de mudar-se a si mesmo, não me refiro aos modismos, às extravagâncias que se apanha fora de si para inovar algo em sua vida. A mudança de si próprio, mudar-se a si mesmo, significa tornar a sua visão mais clara, mais perspicaz, para poder enxergar. E a única visão que conta nessa vida é a visão interior, a visão do espírito, com a intuição, com o sexto sentido. Através disso, o ser humano pressente as coisas, ele capta no ar por meio da intuição, e consegue se locomover corretamente nesta vida, estando no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Então, esta é a mudança que as pessoas precisam fazer dentro de si. Mudança que traz à tona o verdadeiro ser humano, que hoje está soterrado debaixo de pilhas e pilhas de escombros mentais, intelectuais e racionais. Hoje tudo é ilusão, praticamente tudo é ilusão na vida das pessoas. Sobra muito pouco de real, de verdadeiro. E onde a realidade é tão deturpada, onde as coisas estão tão desfocadas, é claro, é fácil compreender que o caos se estabelece. Se o mundo hoje está tão caótico, é porque as pessoas não se conhecem, e não compreendem o mundo, não compreendem as leis espirituais, não compreendem o funcionamento do universo. O universo é movido pelas leis de Deus. Tudo está aí. Basta apenas querer enxergar e observar. Mas por causa do excesso de mente, o ser humano passou a enxergar apenas com os olhos carnais. Olhos carnais estes, orientados falsamente pela mente, que enxergam apenas vantagens imediatas. Aí se manifesta a ganância, a vaidade, a prepotência, a arrogância. Sem este olhar interior, que é do espírito, os próprios olhos carnais são usados de forma errada e inadequada. Então os seres humanos enxergam, mas não veem, como já disse Cristo, porque embrutecido está o coração dessas pessoas. Se o ser humano não alimenta a sua vida interior, se o ser humano não promove o trabalho dentro de si, que é o verdadeiro trabalho, o trabalho terreno depois na vida profissional, sem o trabalho interior, se torna efêmero, sem sentido, vira algo que não agrega nada ao ser humano. Se torna apenas uma fonte de renda. Não que o ser humano não deva ter fonte de renda. Por favor, não estou aqui pregando um nihilismo dessa espécie. Mas estou dizendo que, se o ser humano não cultiva dentro de si uma vibração adequada, suas ações externas não vão dispor de referências, porque as verdadeiras referências partem de dentro, quando o espírito está desperto, captando as energias espirituais, vivendo em harmonia com as leis espirituais. Esta é a referência interior que o ser humano precisa ter. E é neste sentido que as pessoas precisam mudar, mudar verdadeiramente. Não adianta querer mudar o mundo, querer mudar a política, querer mudar a economia, querer mudar isso, aquilo, aquele outro, se as pessoas não mudam dentro de si. Ou melhor, se elas não se tornam elas mesmas. Os seres humanos hoje não são eles próprios, são apenas marionetes, são apenas bonecos sem vida. Esta é a mudança verdadeira que precisa ocorrer. De um boneco sem vida para um ser humano com uma vida consciente, com uma vida que tem um sentido. Essa mudança, essa transformação é interior. É de dentro para fora que precisa ser empreendida. De nada adianta querer esperar tanto da política, da religião, da economia, do mundo da moda, das ideologias, das diferentes tendências do mundo atual. Se o ser humano não acordar dentro de si, primeiramente nada feito. A vida em sociedade haverá de piorar cada vez mais, e as coisas continuarão piorando, se as pessoas não acordarem. O desentendimento só vai aumentar, os conflitos só vão aumentar, os problemas vão se tornar megalomaníacos, até que a humanidade vai travar, até que tudo realmente estacione, estagne e desmorone. Não estamos longe deste momento. Estamos caminhando para este momento. Já estamos na encruzilhada deste momento. Daqui por diante, é apenas uma questão de tempo para que o mundo, como o conhecemos, quebre. O mundo vai quebrar economicamente, geopoliticamente, socialmente, culturalmente, espiritualmente. Estamos diante de uma quebradeira global em todos os sentidos, em todas as perspectivas, dimensões, espacialidades, etc. e tal. A humanidade está diante da bancarrota, da falência econômica, da falência material e espiritual. E é através deste desmoronamento que alguns ainda poderão acordar e despertar em meio ao sofrimento, às aflições, à dor, às frustrações, ao desgosto. Tudo isso pode ainda levar uma parcela da humanidade a acordar. Se esta parcela quiser promover essa mudança interior, a verdadeira mudança, que é aquela mudança que leva a si mesmo, a si próprio, desprendendo-se do falso ser humano, deste boneco sem vida. Esta criatura inóspita, que até agora não aprendeu nada. Se as pessoas quiserem se desapegar de todos os seus erros, equívocos, os modismos, as ideologias, as tendências, todas essas enganações, poderão ainda se tornar elas mesmas, elas próprias, donas de suas vidas. As pessoas precisam se tornar donas de suas vidas, assumindo a responsabilidade para si. Porque a responsabilidade é a questão essencial nessa vida. É o mais importante. Se o ser humano terceiriza sua responsabilidade ou foge dela, ele não dá passos rumo ao desenvolvimento espiritual. Ele estaciona e caminha para trás. O primeiro passo é justamente assumir a sua responsabilidade, porque sem responsabilidade o ser humano nada é. É uma criatura oca, vazia, efêmera, decadente e indecente. Porque uma indecência absurda se estabeleceu na vida em sociedade por causa dessas criaturas indecentes que correm apenas atrás de coisas efêmeras. Então a mudança precisa ocorrer. As pessoas precisam mudar verdadeiramente. E mudar não significa aderir a alguma tendência, mas olhar para si mesmo, identificar seus erros, seus equívocos e buscar ser verdadeiramente uma criatura espiritual. Esta é a mudança que cada um precisa empreender de dentro para fora em sua vida para que as coisas realmente possam começar a mudar e melhorar. certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!